Sem me culpar, hoje sei que jamais serei completa novamente, pois não há como completar um coração de quem se perde, quem se ama tanto. Ainda vou olhar as suas fotos e chorar, ainda vou embarcar a voz ao falar de você, ainda vou amanhecer com saudade, e em datas comemorativas, vou transparecer a minha tristeza e indiferença. Ainda vou continuar amando você, muitos podem até te esquecer, mas em meu coração você jamais irá morrer, porque o amor que eu sinto por você é eterno.